Oh-oh-oh-oh, essa é a minha amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh, você me conquistou Oh-oh-oh-oh-oh, você me conquistou É pra dançar colada, é pra pujar de lado É do pra lá, do pra cá, só no ah, ah, ah Só no ah, ah, ah Simbora! Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor A saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, com a copa sua pela casa Nenhum sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava É só pelo meu amor E chama na pressão Oh, 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 você me conquistou Oh, 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 você me conquistou Eita, o Valdo falando de amor Vai! E burra, e burra É mais uma pro Brasil Eita, o Valdo falando de amor Eita, o Valdo falando de amor